Quão grande Quão grande é o meu Deus Momento lindo onde os pais Gideon e Diony Oliveira se reuniram com diversos artistas de Feira de Santana, pessoas de todas as classes, em pró dessa criança que ela é portadora de uma doença que tem chamado a atenção do povo do nosso Brasil. Já está nas redes sociais, essa campanha, nesse momento solidário, onde as pessoas se unem em torno de Davi Lucas. Onde ele faz esse seu apelo, e a gente também quer fazer o nosso apelo em nome da TV Caldeirão, que as pessoas possam ser solidárias. É uma cirurgia muito cara, que custa mais de 100 mil reais. A gente acredita em Deus que tem jeito, e tem jeito para tudo, que você possa se estabilizar. E quem sabe a gente receber esse presente que a gente vai ter com a organização, uma ONG, a gente não sabe, um grande hospital desse país que vai fazer essa cirurgia. Estamos na mão de Deus. E nós só temos a agradecer a Deus, agradecer a todos os colegas imbuídos nesse projeto, todas as pessoas que Deus possa cumprir de paz, bênção e prosperidade. Aqui, Davi Lucas, menino alegre, sorridente, que está buscando a sua cura, o seu tratamento. Nos ajude, se sensibilize e participe no seu Face, o Davizinho, e dê a sua contribuição. Faça o Davizinho sorrir e mais feliz. Atenção, povo do Brasil, eu quero que você me ajude. O Jornal de Davi acabou. Muito bonito esse ato solidário, diversos artistas felizes, muitas pessoas, nesse momento tão importante do aniversário dessa linda criança, o Davi Lucas. Ele que está completando a idade nova, esses lindos pais, trazendo esse ato de felicidade, onde vocês pretendem também fazer a cirurgia dessa linda criança. Fala desse momento tão bonito, desse momento tão importante. É um momento mágico, não é verdade? Porque a gente vê toda essa energia positiva que vem de pessoas que nem conhecem ele, chegando junto para poder ajudar. A gente fica muito feliz, porque a gente pode dizer só muito obrigada a todas as pessoas que têm colaborado. E a gente tem fé que a gente vai chegar lá. Olha, a gente tem visto a luta de vocês nas redes sociais. Pessoal, bom dia. Essa daqui é minha irmã. Fala bom dia, Valentina. Bom dia. Viu a fala? E ela com o meu olhar de vivente. Eu amo muito ela, né? Vocês sabem como é que ela... Mas às vezes ela me bate. Mas eu não estou nem aí. Eu falo com a minha mão. Mas é a minha paixão de vivente. Eu te amo, Valentina. As imagens já falam por si, né? Colabra não consegue exprimir. Só as imagens mesmo que a gente gosta, a gente ama, a gente quer o melhor para ele. A gente quer propor a ele uma qualidade de vida melhor que ele tem, sem dor. E é isso que a gente quer. A gente vai chegar lá com fé em Deus. Eu gostaria que vocês fizerem esse apelo para o povo do Brasil, para o povo do mundo, que vai poder acompanhar essa entrevista, esse apelo de vocês, pelo intermédio da TV Caldeirão. Eu acredito muito que cada ser humano tem um sonho. E acho que o sonho da gente é realizar o sonho que é do nosso filho, que é de andar. Nós temos uma caminhada e eu creio que a ajuda de vocês irá facilitar que essa caminhada seja um pouco mais curta. Então, por favor, o que você quiser fazer para a gente, a gente vai ficar muito agradecido. Qual o apelo? Eu quero que você fizer o seu apelo para as pessoas, são muitos médicos. Eu quero que eu quero que você tenha dependendo de que para fazer essa cirurgia de Davidzinho. A gente depende de uma arte específica para o professor Fernandes, né? Que é essa arte aqui na Bahia, né, Estudio Anílio? É difícil de encontrar. Então, a gente está arrecadando no fundo para poder pagar por essa arte, que custa em torno de 60 mil reais cada uma. Como é o nome dessa doença, que nós iremos vencer, em nome de Jesus, eu tenho certeza, e a gente vai ter o nosso Davidzinho aqui, alegre, sorridente. Eu gostaria que você falasse. Então, o nome da patologia dele é osteogênese imperfeita, é caracterizada por uma fragilidade óssea, ele já teve várias fraturas. E é isso aí, a gente está trabalhando para conseguir melhorar essa qualidade de vida dele, e ele viver sem dor. É isso que a gente quer. Tu vai falar com o Paulão? Vai! Oi! Atenção, povo do Brasil, eu quero que você me ajude! O Jornal de Davi acabou! Nesse momento bonito, nesse momento solidário, onde as pessoas se unem em prol da vitória da saúde de Davizinho, nós vamos ouvir aqui uma das pessoas. Eu gostaria que você dissesse como é essa satisfação de poder ajudar Davi Lucas. Para a gente é muito, muito importante, né? A gente está vivendo esse momento aqui. Acho que a gente conseguiu chegar onde a gente queria. A gente está buscando ainda mais. Mas, assim, foi muito gratificante para a gente ver o evento acontecer, ver o evento dar certo, porque a gente batalhou muito para isso aqui. A gente teve muito apoio. E acho que a gente tem que... Quando a gente se abraça uma causa, você se engrandece, né? Quando a gente faz o bem, quando a gente planta o bem, a gente colhe o bem. Então, isso para a gente foi muito gratificante. A gente vê que Davi merece isso, né? E a gente está aqui nessa batalha. E vamos continuar, né? O evento foi só uma das ações que a gente está fazendo. A gente está colhendo muitos frutos agora e que, com certeza, vamos colher mais ainda. Se todo mundo fizesse como você, desse a sua parte, com certeza nós teríamos um país cada vez melhor, um país cada vez mais saudável. E a gente vê na alegria dele, quando ele pede ajuda. Então, isso é importante. Quem sabe, nesses apelos que vocês estão fazendo aí agora, não aparece uma instituição, um aonde, um hospital que diga assim, eu vou fazer a cirurgia de Davi. Isso. Esse é o nosso objetivo, né? A gente tocar, fazer a história dele circular o máximo possível, pela rede social, pelos parceiros que a gente tem aqui, para justamente conseguir fazer com que cheguem as pessoas realmente interessadas, né? O pessoal de produção das hastes que ele precisa, a equipe de apoio, de hospitais, da ACD de São Paulo. A gente tem uma matéria dele disponível, né? Lá circulando em São Paulo. Quem sabe a gente colhe esses frutos ainda mais para frente. Falar aí dessa felicidade, a gente vê em poder ajudar para a felicidade dessa criança Davi Luka. A gente fica realmente muito feliz em estar podendo ajudar, em estar deixando ele mais feliz. Porque a gente também fica feliz com isso. Então, a gente está fazendo o máximo que a gente pode, para poder trazer essa felicidade, essa realização desse sonho dele, que é ficar em pé sobre os próprios pés dele. Que foi a solicitação, a solicitação dele. Então, a gente pretende realizar esse sonho dele. E como a campanha está tomando uma proporção nacional, várias pessoas de outros estados estão tentando ajudar, estão buscando, buscando informação na ACD. Dizem que em Recife também tem uma instituição que também faz essa cirurgia pelo SUS. Então, a gente está correndo atrás, batalhando para poder realizar o sonho dele. E a gente já viu que o Davi Zinho é um sonhador. Ele sonha, ele espera, ele vai conseguir. Com certeza, com certeza ele vai conseguir. E a gente está com muita fé que essa realização está breve. Pelas notícias que a gente está recebendo, pelo apoio que a gente está recebendo. Tanto em Feira de Santana, são muitas pessoas apoiando, como pessoas de outros lugares que estão buscando esse apoio. A gente tem certeza que vai ser em breve a realização desse sonho dele. A gente tem certeza que vai ser em breve a realização desse sonho dele. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver.